Música Qual será o bônus? Surpresinha! Vamos lá! Parabéns, Alitana e Paulo. Por serem o casal Power, pela segunda semana seguida, vocês terão uma recompensa especial. Hoje é noite de jantar português. Convidem um casal para acompanhar vocês e aproveitarem esse momento. Divirtam-se! Meu Deus! Será que vai ter um vinho do Porto? Sei lá, um bacalhau, qualquer coisa. Sopa de pedra, bacalhau. Bolinho de bacalhau. Nossa! E aí, o que é? Jantarzinho? É um jantar português. Mentira! Olha! Jantar português, a cara do pau. É bacalhau? É bacalhau? Então já sei, né? Não sei, qualquer coisa. Bolinho de bacalhau. Sopa de pedra, porco barrado, meu, vinho do Porto. E agora, já? Vocês gostariam de nos acompanhar? Por favor, né? Você e seu Douglas. Eu adoro comida portuguesa. Sou descendente de português. Descendente não, né, filho do amor? Descendente sou eu, você é filho mesmo. É, mas sou descendente de português. Descendente é tipo nós que temos avô. Meu pai era português. 90% da minha família mora em Portugal. Você gosta de bacalhau, neném? Adoro. Português, então. Eu não gosto não. É diferenciado, bacalhau. Ai, você comeu lá quando nós somos de Portugal, né? Nossa, tá bom. Faz essa cara. Você comeria bem com os bens. Olha a cara deles. Gosta de nada, né? Gosta de nada. É ruim. Com batata, azeite, o bacalhau lá de Portugal, meu amigo. Sai fora, querido. Você come e ir brincando. Por que você não fez amizade caritana com o Paulo, hein? Se tivesse feito, cara, tu tinha sido convidado. Deixa o bacalhau lá, então. Bacalhau não. Bacalhau é bom demais, tu é doido. A senhora devia estar até com o bigode maior. Nossa senhora. Adora comida, bacalhau. Quem não gosta de comida portuguesa, gente, comida... Batata. Nossa, a lheira. Tudo, gente, qualquer coisa. Bom, eu sou a louca da comida, né, gente? Qualquer coisa que vem de qualquer lugar, ele tenta a comida, né? Tati, agora eu vou colocar uma batata pra cozinhar, aí você faz um purê? Aham. Eu sei que eu errei, já é um momento que eu tô chateada, porque eu perdi, sabe? Que eu tô triste, que eu tô... Aí vem as outras pessoas, não, calma, vai dar tudo certo. Basicamente falando assim... É... Vai dar certo. Tipo assim, ah, eu vou perder, e ó, ainda existe a possibilidade de eu perder e de vocês ganharem, calma, entendeu? Aí chega você me esculachando mais ainda. Não, eu não tô me esculachando, amor. O homem sempre tem que ceder, adianta. Começou a discutir, se você impõe uma situação que você acha que é o contrário do que ela tá fazendo, isso vai virar discussão. Mas eu quero te passar uma mensagem e você entende ela completamente diferente. Que é assim, ó, tem horas e horas, perder uma prova. O que você tem que fazer? Você tá dando risada. Você tem que pegar... Você tem que pegar e falar assim, ó, amor, vamos continuar com a prova de casal, ainda tem esperança. Mas é isso mesmo. E depois você pode pôr aonde eu errei. Porque é óbvio que eu errei, se eu tivesse acertado, eu teria executado a prova. Só que eu não quero, às vezes, só ter que depender do que é de um resultado dos outros. Se eu quero só depender da gente. É aquilo, é nessa situação que você tá. Tá bom. Porque se eu tivesse ganho, era fácil, tá rindo, ru, rá, rá, não sei o quê. E aí, Malandro, tu vai querer comer o purê? Vai. Os dois. Tem que fazer mais arroz também. Ele acha que nós somos funcionários dele, sabe? Por um momento, eu penso mesmo. Já tô aqui matutando aqui as contas pra amanhã. Ah, é. Também, porque amanhã, amanhã nem que vai vir. No desespero amanhã. Vai. Porque é o seguinte, o Paulo amanhã, ele tá com 52. Ele vai jogar uns 10. Vai manter. É. Vai no máximo 10. No máximo 10 ele vai. Eu não consegui ver do Paulo hoje. Se eu tivesse visto do Paulo, eu ia colocar pelo menos 14, um a mais que ele. Não pira. Meteu a mão. Meteu? Ah, meteu? Aprendeu. Se eu jogar amanhã certo, dá pra você ser o Paulo. Vou fazer o loucura amanhã. É, pô, mas... O número bom pra você amanhã é 20. Se você ganhar, seja Paulo. Ai, que fino. Tá até acesando. Nossa, tem olheira. Nossa, tem bacalhau. Nossa, não sei nem por onde eu começo, gente. A gente comeu só o sanduíche de manhã, de café e almoço. A gente ficou esperando pra ver se vinha um jantarzinho pra gente. E veio a nós. A nós que estamos na reta final. E aos amigos. Viva? Aos amigos estão ligados por terem nos convidado. Obrigada, cara. Vocês são pessoas especiais pra nós. Sempre, na vida agora. Tem que aturar pra sempre. Olha lá. O ratão é triturando já. Sopa, vinho. Vinho é tudo. Nossa, a saleira tá incrível. Tu não tinha comido isso, né? Não, é? É uma delícia. Não consegui entender o paladar ainda. Meu, é porco, pão, especiarias. Cada um faz de um jeito. Enquanto eles comem a portuguesa, nós comemos a brasileira. Eu mesmo não gosto, assim, de comida portuguesa. Tipo... Bacalhau. Bacalhau. Eu sou muito chegado. O arroz deles é meio papa. Eu sou muito brasileiro, assim. Eu sou comidinha. O básico. O arroz, o feijão, o bife. Nossa, calma, veja. Tá de outro mundo. O que vocês vão fazer amanhã, hein, gente? Vocês vão... Amanhã o que eu tenho pra poder provavelmente é o rio. Eles não podem ficar brigados. Se eles ficarem brigados ou ficarem nesse climão, vamos dizer assim, né? Amanhã eles vão entrar totalmente desequilibrados na prova. Então amanhã é o rio ou... Não vai mudar nada? É. O problema é nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Daqui a pouco... Eu errei, ponto. Calma, eu tô começando uma boa. A sua... Não tá começando uma boa. Quem te conhece sabe, não tá. Olha pra frente. Não nadamos, nadamos, morremos na praia. O Power Couple volta já!